O terceiro pilar, dentre os pilares da fé, são os livros que foram revelados através do céu. Então, nós queremos que isso é a palavra de Allah. E que foram revelados e que não foram criados. E que Allah enviou com todos os mensageiros livros. E nós os criamos em todos os livros. E daquilo que Allah nos ensinou dos seus nomes. O Corão. O Taurá. A Taurá. O Evangelho. O Zabur. O Salmos. E os pergaminos. E os pergaminos de Abraão e Moisés. Os repartos de Jerusalém. Não é. Nós queremos neles. E aquilo que Allah nos ensinou dos seus nomes. E daquilo que Allah revelou. Então, nós queremos nesses livros, mas nós não praticamos conforme esses livros. Nós praticamos conforme aquilo que foi revelado ao profeta Muhammad. Sim. Adios. ains. Amém, Jesus.